Música Oh, turn it up Música Uop, beleza, morcegos, morcegos do nosso League of Shadows Aqui é o Monty, e galera, hoje eu vou lhe ensinar a jog... Não, como não jogar de sniper em overlock, tá? Primeiro, não treine de madrugada depois de um dia exaustivo Por exemplo, duas horas da madrugada Não tente treinar esse horário, porque você vai estar cansado Seu olho vai estar ferrado, principalmente se você estivesse a trabalho Eu tenho trabalhado bastante E muito menos tente gravar um vídeo, como eu vou fazer agora, tá? Mas ainda assim, galera, eu vou tentar aí Mandar muito bem Eu tô de sniper hoje, galera E uma sniperzinha aqui, ela é bem bacana, ó Ela tem uns... Get over here! Só que, aqui ó, tá vendo? Ela tem um ganchinho que ela cala as paradas Ela tem uma mina, certo? Que estoura, envenena o adversário O tiro do lado esquerdo, no caso aqui, né? Ela tem um assalto rifle, mais ou menos E o outro, ela se transforma em uma potência Na verdade, um sniper que pode ter uma potência de 100% Se assim você recarregar, como você acabou de ver, ok? Então, galera, baseado em tudo isso Vamos morrer Vamos ver Cadê, cadê, cadê? Onde começam as tretas, velho? Eu não tô vendo ninguém aqui pra matar, mano Caramba, não tem ninguém aqui, velho É tudo azul, velho Tudo do meu time Bom, enfim, vamos subir, velho Ó Aí, ó Boa, garoto Vamos ver onde tá as... As inimigas, velho Olha, velho Caramba, fiz errado, fiz errado Boa, ativou, ativou a armadilha que eu coloquei ali Vocês viram isso? Iê Isso Iê, rapaz, o cara tá defendendo ali, mano Ué Safeca Caramba, mano Tá difícil, mano Tá difícil Aí, nosso time tá bem ofensivo aqui Ok Ô Oi Oi, eu não matei ninguém, mano Até agora Opa Ai, sai de mim, bicho, velho Vai, vai Boa, subi Massa Ó Garoto, consegui eliminar o cara Atira Aí, boa Eliminei Ah, eu vou morrer aqui, mano Beleza, eu consegui, ó A galera tá atacando Vamos, gente, vamos, gente Ah, a gente tava atacando, maluco Vamos lá, vamos subir Vai, vambora Boa, vou entrar Eu sou sniper? Não Eu não deveria ter feito isso, né, velho Sniper dá suporte, porcaria Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Um segundo pra completar minhas skills novamente Agora eu posso subir Agora eu posso subir Beleza Vamos ver Cara, a gente já vai Ó Opa Opa Galera, eu ainda serei mito Beleza, conseguimos capturar o... A parada A Minha vida tá cheia Então vamos lá Galera E eu ainda vou ficar mito na sniper Nesse jogo Assim como eu treinei muito E estou um pouquinho No... Opa, eu subi aqui Ai, porcaria Me leva, mano Não, não me levou, velho No GTA Na hora que eu ia matar Boa, matei Legal Vamos subir Aqui não Agora vai Oh, miserável Pô, o tapetinho não deixou, mano Vamos lá Agora eu vou ter que pegar Ah, vai, dá logo, mano Eu quero participar do tiroteio Vai Tá Vamos ajudar a nossa equipe Vou subir aqui Boa Talvez eu tenha Uma visão privilegiada aqui De sniper Principalmente por aqui, galera Show Porcaria O tapete me levou Ah, deixa eu atacar uma mina ali Vai Vai, 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 vai Ó, vai ativar Vai ativar Ativou Não Destruíram, na verdade Ok Boa Eliminei Eliminei Sem ser sniper ainda, mano Pô, porcaria Errei o negócio aqui Vamos passar pro lado logo Vai Bom, galera Bom, galera Eu tenho meu especial aqui É, pra ativar se eu quiser Entendeu? Que é o O Y Pra eu ver Onde estão os inimigos Esperei que eu já vou ver Ah, cara Vou descer aqui mesmo, véi Pronto, ativei Oi Oi Ai Meu Deus Quanta gente Mano, eu tô errando tudo Ah, os caras tem defesa aqui, véi Mas Ok Ok, a menina passou ali Cadê ela? Ai Ela me fuzilou Jesus Ela vai passar por aqui Não Não passou Ela voltou Nossa Essa menina teletransporta, véi Essa menina é do capeta Ok, pronto Subi Ai Só tá lá umas granadinhas da vida aqui, véi Ui Mano Vou jogar outra Caramba Cheguei junto ali, mano Levei um tiro da hora Cara, eu preciso de vida Eu preciso de vida Deve ter alguma vida aqui embaixo, gente Pronto Foi Legal Nossa, mano O cara me eliminou ali Nossa, na cagada Foi a primeira kill minha Na verdade Eu morri foi a primeira vez É isso Cara Que tanto de tiro que eu meti ali Não acertei ninguém, véi Aí, galera É isso aí, ó Eu tô quase a mataraz Meu olho tá vermelho pra caramba, véi Mas vamos ver Vamos chegar Comecei bem E terminei mal ali Um pouquinho Vamos lá Vamos na batida, véi Ninguém se esconde da minha visão Boa, boa Ok Show Vai, pega o cara Pega o cara Pega o cara Boa Show, 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 show Vai Eu tenho que recarregar Esperar Oi Ah Não foi O bicho me lembra muito Aquele Que joga corrente do Heroes of the storm Eu acabei esquecendo Ai Que meleca Bom, sniper, né, véi Tem que ficar em cima, mano Nossa, como é que meu carinha começou a correr desse jeito? Será que tem algum item, assim, que eu piso E faz isso? Deve ser, né Vamos ver Vamos chegar aqui logo Vamos rápido Beleza Opa Oi, oi Cadê, cadê a menininha? Mata ela, gente Boa Nossa, véi Essa inca safada Ela é transporte Consegui me matar, véi Eu quase não tinha morrido Agora eu morri já três vezes Quase não matei ninguém Volta logo pra batalha, véi Pelo amor de Deus Doí Ó O cara tá questionando aqui A gente precisa mesmo de dois snipers Cara, pelo menos a minha sniper eu tô Onde que eu tô indo, mano? É pra cá É, eu preciso dois snipers, véi Eu preciso mostrar pra galera Beleza, galera Chegamos Chegamos Tacar uma bombinha aqui Ô porcaria Estouraram minha bomba, mano Tá, deixa eu subir aqui Que eu acho mais seguro, né? Então vamos lá Eu errei Eu errei Acertei, mas não morreu Boa, matou Vem cá, vem cá, véi Cadê você, filhão? Cadê você, filhão? Vai Nossa, foi muito na frente Ô, esses caras É um tanque, mano Não Eu sabia que ele ia conseguir me pegar Na verdade eu fiquei Eu fiquei muito seguro ali Naquela distância Porque eu achei que ele não O gancho dele não chegava ali Pior que chega Galera, a gente tem dois minutos, véi A gente começou muito bem Aí vamos ver se a gente vai conseguir Vamos lá Bom, galera, vamos lá Vamos chegar junto Tacar a biribinha lá Isso, já errei, mano Maravilha, véi Vamos lá Ok Miserável Melhor eu descer daqui, né? Porque eu tava meio tenso Tava levando muito tiro Oi Boa Ok Oh, não, não Não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sobe Sobe Boa Não Quase que o bicho me leva, véi Cê é louco, cachoeira Cê é louco, cachoeira Cadê ele? Tacota biribinha aqui Eu vou ficar bem protegido aqui Pega a vida Uhul Peguei a vida Opa Ativou Ativou e vai morrer Morreu Show Vai lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, gente Ok Mata geral Boa Cara, agora eu consegui dar uma assistência legal aqui pra minha equipe, eu acho, hein, mano Só que eu vacilou e morri, véi Anda, moço 30 segundos 30 segundos, galera A gente vai perder, véi Vamos, gente Vai, vai, vai Invade, invade, invade Isso, isso A gente vai ganhar, véi A gente vai ganhar Vai, vai, a gente vai ganhar Vai ganhar, vai ganhar Hum, que disputa Disputada, mano A gente vai ganhar, véi Ah, faltando 11 segundos Yeah Muito bom Ah, pois é, galera Tá vendo? Falei pra vocês como não jogar Com um sniper Vamos ver como é que foi a jogada da partida Ok Cara, eu tô louco pra... Ó, boa Minimo dois Legal Nossa Caraca O cara fez Com o Streak 5 ali, né, véi 5 ali, praticamente Não, o cara mandou muito, véi Caraca Mas, né Eu acho que foi o do time adversário, mano Eu nem tô aqui, véi Ah, garoto Bom Eu vou votar nesse cara só de rua BR Não, 19 ali Ai, maluco, galera Então é o seguinte, ó Esse aqui foi um vídeo Da qual como não jogar de sniper Eu fiz 10 barra 5 Morri Umas três vezes de bobeira ali Eu poderia ter feito uma parada muito melhor Mas nós temos outros Outros players, na verdade Outros personagens que a gente vai jogar, tá Eu quero jogar mais em off com ela Treinar mais, entendeu Até porque eu não acho que eu sou Eu não seja um mau sniper Eu só preciso treinar mais, tá Assim como foi no Charter Eu era ruim de sniper Do nada eu fiquei bom Do nada não Com muito treinamento eu fiquei bom No GTA Eu também sempre, né Era meio ruimzão na sniper E hoje vocês podem ver que eu estou um pouco melhor na sniper E assim vai acontecer com o Overwatch, tá E galera, deixa no comentário qual é o próximo personagem que vocês gostariam que eu fizesse Eu acho que eu gostaria de fazer o cara da 12, mano Experimentar ele Eu acho que ele ia ser bem legal, tá Então galera, não sigam o meu exemplo Façam tudo ao contrário do que eu falei pra vocês no início do vídeo Que vocês vão jogar muito melhor que eu, valeu Bom galera, amanhã 10 horas da manhã teremos outro Overwatch E ele tá vindo aqui pro canal Terça, quinta, sábado e domingo Combinado? Então valeu galera Forte abraço, fica na paz E até hoje com vários vídeos no canal Forte abraço Eu tô na pós-graduação Mas o vídeo tá saindo Forte abraço, fica na paz Fala de mim com seus amigos Porque I'm fucking mad, né E fala de nós Porque We are League of Shadows Forte abraço e Fua, moleque